E já são mais de 200 mil seguidores que eu perco, que eu perdi, desde que eu anunciei meu novo clipe, que vai sair agora, nessa quarta-feira. E é um clipe que eu mostro a minha religião, não só a minha religião, né? Eu mostro a religião de todos os envolvidos nessa produção. Então, Gabriel do Borel, por exemplo, que é evangélico, tem a religião dele. Tem todas as religiões, não todas, mas tem várias religiões no clipe. E já são mais de 200 mil seguidores que eu perdi. Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano, né? Nos dias de hoje, ainda um retrocesso tão grande nesse sentido de aceitar, de entender, de respeitar os caminhos das pessoas. E deixa eu tirar aqui os comentários, para eu não me confundir, porque eu me confundo quando veem os comentários. Eu ainda fico um pouco assustada com isso, como o ser humano vai passando tempo e o ser humano está mais intolerante. Ao invés de estar se aceitando mais, de estar se respeitando mais, né? Está o oposto. E, gente, para todas as pessoas que pararam de seguir ou que comentaram na minha foto com repúdio, eu acho importante manter lá, para as pessoas verem que existe, né? Que está aí. Precisa ser combatido. Combatido com amor, não é combatido com raiva, com nada disso. A minha religião, ou as coisas que eu sigo, né? Porque eu tenho o candomblé na minha vida desde criança, por conta do meu pai, né? Todo mundo sabe, quem é meu fã sabe que eu sou do candomblé por conta do meu pai, Mauro. Mas também, meu pai, meu pai Mauro, ele me apresentou o candomblé, mas ele também, ele tem as coisinhas dele de umbanda. Eu frequento de tudo, o chamanismo. Eu tenho uma playlist no meu Spotify, só de música gospel, música católica. Como todo mundo sabe, né? Eu cantava na igreja quando era pequena, minha mãe é super católica. E tem 244 seguidores apenas, porém, está lá. Tem orações. E é uma grande mistura, porque nessa playlist tem música evangélica, música católica, oração de São Miguel. Eu ando aqui na minha... Eu ando aqui na minha bolsa com um terço que eu rezo com a minha mãe. Estou sempre rezando esse terço. Frequento o chamanismo, faço constelação familiar, faço kundalini, yoga, acredito no hinduísmo. Estou sempre acompanhando. Olha, eu sou uma fã de religiões. Eu sou fã de todas as religiões. Eu acho que todas têm a sua mensagem, a sua... No final, na minha cabeça, todas são uma coisa só. Te levam para o mesmo caminho se você segue pelas razões corretas, né? Eu não sigo a minha religião por medo de nada. Eu não sigo a minha religião por medo de julgamento. Eu não sigo a minha religião por medo... Eu não sei como é na sua religião, na sua casa, mas a minha crença é que quando a gente morre não vem Deus com a chibata e bate em quem foi ruim, em quem foi viado, em quem foi macumbeiro. E eu não acredito nisso, entende? Eu acho que quando a gente morre, a gente enfrenta a nossa própria prisão, nosso próprio julgamento. A gente enfrenta a nós mesmos. Então, na minha cabeça, Jesus mandou a gente amar as pessoas. Eu não consigo... Na minha cabeça não entra a possibilidade de pessoas... A possibilidade de que o ensinamento de um espírito tão elevado tenha sido vir para a Terra e falar... Olha, quem não... Quem for viado, vocês têm que xingar, hein? Quem for viado, vocês têm que excluir. Vocês têm que bater. Vocês têm que falar que eles não são bem-vindos. Quem for macumbeiro também. Quem for... Sabe, eu não consigo... Para mim não entra um espírito de luz, não pode. Na minha cabeça não existe essa possibilidade, sabe? E até mesmo para as pessoas que têm intolerância. E aí você fala... Ah, não é obrigado te seguir. Então, ninguém é obrigado a me seguir. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas você gostava. Você seguia. Agora você não gosta mais e você para de seguir porque eu sou macumbeira. Sabe, para mim... É uma intolerância. Intolerância é você não tolerar. Você não tolerar, você não querer ver, você não querer assistir. Você excluir. Você para de seguir, você excluir. Da sua... Da sua roda de aceitação. Por isso essa música chama Aceita. Eu já sabia que esse... Que esse clipe, que essa música, que esse álbum seria um álbum bem desafiador na minha vida. Por ser um álbum que ele não traz nada que está bombando no momento, né? Não tem uma caixinha para eu me encaixar nesse álbum. Esse álbum não tem um... Um lugar, uma prateleira na estante que a gente possa falar, oi, todo mundo faz isso aqui. Esse álbum está aqui nessa prateleira dessa galera que faz isso. Não, é um álbum todo de funk, que o Brasil ama funk, mas não é em português. É em espanhol e inglês. Aqui fora, ninguém faz funk. Agora estão começando. Agora está todo mundo me enviando músicas de funk para gravar, que é muito legal. Então, aqui fora ninguém faz funk ainda. Então, era um desafio. Em inglês e em espanhol, as pessoas não escutam tanto assim no Brasil. Então, eu sempre soube que ia ser um desafio. E também pelas coisas que eu estava disposta a colocar, que são minhas. Como, por exemplo, nessa música que quando a gente... Quando eu estava acompanhando, assim, a letra... É como se a gente estivesse falando de mim e das coisas que eu conquistei. Mas, ao mesmo tempo, como se... É uma letra dúbia. É uma letra que você pode também entender como se fosse o dono da rua, ou uma pombagira, ou um echu falando, né? Como é... Tanto que no refrão eu falo, eu não sei se você sabe como me chamam. Como chamam a mim. Como, diria, qual é o meu nome, né? E aí eu falo que eu sou a vagabunda e etc. Que eu sou da rua, que eu sou isso. Eu tenho um olhar profundo e etc. Então, mistura coisinhas que eu fiz e que eu sou com coisinhas que... É uma letra dúbia que, na minha visão, trazia tanto a minha carreira e coisas minhas como... Como se fosse uma entidade ou a minha pombagira ou o meu echu falando por mim. Então, essa era a intenção dessa letra, dessa música. E quando eu fiz esse clipe, eu queria mostrar todas as religiões coexistindo, né? O Gabriel do Borel, que é cristão. A gente traz também judeu. Na época, meu empresário era judeu. Tem pessoas na minha gravadora que são judias. Então, a gente traz judaísmo. A gente traz umbanda. A gente traz até cartas, né? Eu adoro cartomante, adoro... Gente, eu acho que tudo que a gente faz pra gente ser melhor, pra gente ser melhor, pra gente abraçar o outro. Porque na minha visão de religião, a religião tá ali pra gente cuidar da nossa espiritualidade. E na minha visão, a espiritualidade não é você ter medo do dia que o julgamento vai chegar e fulano vai pro céu e ciclano vai pro inferno. Eu não acredito que tem o céu e tem o inferno. Eu não acredito que tem o diabo. Eu acredito que tem aquele espírito que já foi ser humano, aquele espírito que tá numa baixa frequência. Numa frequência baixíssima de julgamento, de dor, de machucar. E quando eu vejo a intolerância religiosa, ou as pessoas falando Ai, sai fora! Ai, tá reempreendido! Tá não sei o que! Tá não sei o que lá! Eu só consigo pensar que isso é uma frequência muito baixa. Sabe? Isso é a tal da frequência baixa que outras pessoas veem como Ai, o diabo! E eu vejo como uma pessoa, um espírito, um ser que tá numa frequência baixa. Eu não consigo ter raiva dessas pessoas. Eu não consigo julgar essas pessoas e falar assim Ah, você não presta! Você que não presta! Eu que presto! Eu não acho. Eu acho que... Cada um... Tem as... É... Reflete aquilo que aprendeu. Reflete aquilo... Reflete as suas sombras, se elas não foram trabalhadas. Reflete aquilo que tem medo. Reflete o que tá vibrando no momento. E... Acho que todo mundo tem fase na vida em que vibra baixo, vibra numa frequência. Que não é positiva. Acho que todo mundo na vida já passou por momentos que... Não foi um ser humano tão incrível assim. Então eu não consigo julgar. Não consigo ter raiva. Não consigo ver os xingamentos e... Ter raiva. Não mais. Um dia eu já tive. O que eu consigo é... Continuar fazendo coisas que eu acredito que possam influenciar as pessoas... A buscar serem mais. Serem melhores. Buscar... Sabe? Assim... É... Buscar uma evolução. E eu sempre soube que... O meu trabalho... Quando eu me posiciono... Quando eu tenho uma opinião de algo forte... É... Eu acabo cortando aí um grande grupo, né? Que tá com... Que me acompanha ou que me segue, enfim. Mas isso eu não me importo. Eu acho que quando a gente toma essas decisões... Ficam os bons. Ficam... Só fica do seu lado quem você... Quem você verdadeiramente quer. E nesse momento da minha vida eu estou escolhendo realmente, né? Qualidade... No lugar de quantidade. Eu já fui no meu... Eu já fui no meu... Na minha vida, na minha carreira. Eu era essa pessoa que é mais... Números. E hoje não. Hoje eu procuro relevância. Eu já procuro qualidade. Hoje eu procuro... Ser orgulhado do que eu tô fazendo. Independente se vai ser sucesso ou não. Entendeu? Então... Eu tô bem focada nisso hoje em dia. E se isso significar que eu... Ao invés de fazer show pra... 20 mil pessoas eu vou fazer pra 5 mil... Tá tudo bem. Eu faço feliz pra 5 mil. Com exatamente o tipo de música que eu quero fazer. Com exatamente o estilo que eu quero. Se no futuro eu conseguir fazer mais músicas assim. E aí isso significa fazer show só pra 3 mil. Eu faço só pra 3 mil. De boaça. Acho que são fases da vida. Houve uma fase da vida onde eu valorizei muito... O material, a quantidade, o tamanho, ser a maior, ser a mais falada, ser a mais bombada, ser a número 1. Ser não sei quem. Cara, e hoje eu tô valorizando... Estar em paz dentro de mim. Ter tempo pra cuidar da minha espiritualidade. Quem é esse meu fã se ligou aí. Por que que eu não acabei não indo a certos compromissos. Porque eu tava... Tava na macumba. Eu tava na macumba. Tava fazendo macumba. E tem muita gente que é hipócrita, né? Agora vamos falar assim, daquele jeitinho. Vamos ver se eu consigo falar do jeitinho que eu falava antigamente. Que é o seguinte, gente. Pra quem tá chegando agora... Nessa vida, né? Porque tem gente que gosta de pagar... De falar que macumbeiro é do capeta. Mas bate na porta do pai de santo. Tem gente que faz isso, tá? Tem gente que gosta de falar... Esse macumbeiro... Tá repreendido. Mas vai lá e pede um negocinho pros macumbeiros, tá? Então... Inclusive tem uma regra maravilhosa pra quem é assim... Tá chegando de... Desavisado. Que pede um favorzinho pros macumbeiros. Mas quer falar que é... Que tá repreendido a sua de Jesus. Tem uma regrinha maravilhosa a seguir. Que é maravilhosa a regra pra mim... Sempre tive vontade de falar dessa regra. Eu não tive um gancho. Agora eu tenho um gancho. Eu vou deixar ela aqui. Já pode salvar essa regra e compartilhar aí na... Entra o Novo Testamento da Macumba. Quando você quer muito uma coisa... Quando você quer muito uma coisa... E você viu que o coleguinha do lado que conseguiu essa coisa... Qual que é que você faz? Opção A. Você liga pra alguém que faz macumbe e fala... Tira do amiguinho e pega pra mim. Opção B. Você se sente feliz por seu amiguinho. O que às vezes não é amiguinho, né? Às vezes não é. Você se sente feliz pelo seu amiguinho e fala... Pô, minha hora vai chegar. Ou a opção 3. Você não se sente feliz pelo coleguinha. Mas você trabalha pra sua hora chegar. Então, a opção 2 hoje em dia tá sendo a minha. Mas se você não gosta do coleguinha, a 3 tá bom. Mas hoje em dia a galera tá procurando os macumbeiros pra fazer a 1, né? Que é quando você... Quer o que é do amiguinho. Mas tá repreendido. Em nome de Jesus é macumba. Aí você liga pro macumbeiro e fala... Coé, tem uma parada aí que vai acontecer com fulano? Tira de fulano, dá pra mim? Tem gente que faz isso. Pois é, eu não faço não, viu gente? Só pra vocês saberem. Graças a Deus, tudo que vem pra mim é meu. O que é meu é meu. O que é seu é seu. Falando de macumba... Muita gente também fica sempre nos comentários falando o que eu dou pro meu Exu comer. Mesma coisa que todo mundo, tá gente? Mesma coisa que todo mundo. Agora o que eu sei que eu faço é que quando eu saio do terreiro, eu não fico lá só julgando quem sabe mais, quem sabe menos. Quem tá com a melhor roupa de ração, quem comprou a melhor roupa pro Axé, pra festa do santo. Quem... Não, não fico fazendo isso não. Eu vou lá, presta atenção no que o Pai Santo tá falando. E quando eu saio de lá, eu boto em prática tudo que eu aprendi. Sabe assim? O respeito, o entendimento com o tempo das coisas, com o tempo do meu orixá, com o tempo do meu caminho. Eu vou pesquisar por que comigo as coisas acontecem assim, 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 assado. O que que eu consigo mudar do meu temperamento pra melhorar as coisas na minha vida, na minha frequência, etc, etc. E eu vou vivendo no meu dia a dia aquilo que eu aprendi. Então... E qual a diferença também quando eu ia pra igreja, né? Porque eu ia pra igreja, eu cantava na igreja durante muito tempo. Durante muitos anos, sete anos. Quando eu cantava na igreja, tinha um padre maravilhoso, o Padre Sérgio. Nossa, mas eu amava aquele padre. Ele era tudo em senha por onde ele tá hoje em dia. Mas no Dia da Consciência Negra, Padre Sérgio, que não era negro, fazia uma missa em homenagem ao Dia da Consciência Negra. E Padre Sérgio fazia essa missa que era maravilhosa. Ele trazia alguns cantos de orixá, ele trazia uns atabaques pra... Era uma missa católica. Porém, ele trazia nessa missa, no Dia da Consciência Negra, umas homenagens à cultura africana. Pra quê? Padre Sérgio foi esculachado, arrasado, por todas as mulheres, as senhorinhas lá da igreja, que iam todo domingo, rezava, 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 gritava, rezava, gritava, rezava. Todo domingo. Mas acabaram com a raça do padre, porque no Dia da Consciência Negra, ele fazia a missa em homenagem à religião de matriz... A religião não, à cultura africana. E fofocava da vida do padre. E acabava a missa e tava uma fofocaiada. Porque fulana da igreja fez isso, fez isso. Coroinha fulana fez isso, fez aquilo. Ah, é porque a ministra da Eucaristia, não sei quem, fazia isso, fazia aquilo. E aí eu te pergunto... Pra quê? Por que que foi lá, rezou, todo domingo rezou, pra quando acaba a igreja, a missa, ó... A missa começava a oito. Deu nove e meia, tu começou. Porque o padre não sei o quê. Porque a irmã do padre não sei o quê lá. Porque o padre foi não sei aonde. Porque o padre fez essa missa de cultura de macumbeiro. Não sei o quê, não sei o quê. E aí eu perdi a minha vontade. O padre foi expulso. Por causa dessa... Dessas fofocas. E eu falei assim, mas gente, a gente tá aqui todo dia rezando, rezando, rezando. Agradecendo, rezando. Aí vai várias mensagens de amor, a música que faz chorar, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando acaba, ao invés de a gente continuar proliferando isso, a gente vai fazer o oposto, aí não tem como pra mim. E é por isso que eu fui buscar outra... Outras coisas. Então eu continuo amando. Eu assisto a missa direto na televisão. Como eu disse, eu rezo o terço com a minha mãe o tempo inteiro. Chegando no Brasil, eu tô rezando o tercinho com a minha mãe. Ou a distância, a gente combina de rezar a distância. Nasceu com o tercinho aqui e ela com o tercinho lá. Ó, católico. Eu sou macumbeira e eu rezo o terço católico. E eu me encontrei assim. Então não é que eu dou uma comida diferente pro meu Exu. Eu nem tenho tempo de ficar indo o tempo inteiro lá, gente. Mas quando eu tô na rua, eu vivo exatamente aquilo que eu aprendo quando eu tô lá. Eu vivo exatamente. Eu... Eu procuro entender os caminhos, né? Quem... Quem entende aí de orixá, de caminhos, de odus, etc. Não entende. Eu procuro entender os odus que se apresentam na minha vida. E o orixá tá aí pra ensinar pra gente, né? Os ensinamentos das lendas dos orixás. Não é pra gente só ler e disputar quem sabe mais. É pra gente ir pra casa e aprender. E olhar assim e falar. Cara, tá acontecendo essa situação aqui. Pô, não vou cometer esse erro não. Eu vou... Eu vou agir legal aqui, ó. Que o universo vai me devolver. Em algum momento. Aí eu vou fazer aqui pra fulano. Fulano pode não me dar de volta. Mas o universo tá vendo, tá tudo certo. Então... Fazendo essa live pra agradecer aos fãs que estão sempre comigo. Que gostam de mim. Que me entendem. Que não gostam de tudo que eu faço. Mas que respeitam. Como eu também não gosto de tudo que todo mundo faz. Mas eu respeito. Que cada um tem o seu caminho. Que cada um tem a sua... A sua velocidade de evolução. E que eu não vou julgar nem as pessoas que estão julgando. A minha religião. Ou as coisas que eu faço. Entende? Então é isso. Eu acho que quando a gente morre... Não tem por que ter medo. Não tem por que ter medo. Não tem por que a gente tá cuidando do amiguinho. Deixa o amiguinho morrer. Aconteceu o que quiser com o amiguinho. Depois que morrer. Você vai pro céu, pro inferno. Quando dá tua conta é o quê? Não é nada. Não é da tua conta. O que é que acontece com o amiguinho. Se o amiguinho quiser. O amiguinho faz o que for de bom. Se ele não quiser. Ele não faz o bom é dele. E você segue o seu. E é isso. Pra mim não existe uma verdade. Pra mim. Todas as verdades. Todo mundo tem a sua verdade. E eu gosto de acompanhar todas. E se um dia vocês me virem na igreja. Vão ver. Porque eu gosto. Ah, na igreja católica. Vão ver. Eu adoro. Ah, na evangélica. Eu gosto também. Todo mundo que... Se eu for bem-vinda. Com todos os meus pecados. Mesmo sendo macumbeira. Não deixando de ser. Se eu for bem-vinda. Vou também. Pra um bando. Adoro. Xamanismo. Adoro também. Vou fazer uma Kundalini. Uma Yoga. Vou pra um... Pra um encontro de... De mantras. De chanting, chanting. Cantar mantras. Vão me ver também. Vão ver tudo isso. Porque eu gosto. Eu gosto de me encontrar. Eu gosto de buscar a minha evolução. E em cada uma das religiões. Eu consigo evoluir um pouquinho. Então é isso. Obrigada aos meus fãs. O clipe vai sair. Inclusive é sobre isso o clipe, né? Sobre cada um. Sobre várias crenças. O clipe vai sair depois de amanhã. Quem quiser sair fora da minha vida. Tá bem-vindo. Pra sair. Graças a Deus. Tá tudo ótimo. Entendeu? Minha casa... Antigamente eu vivia com a casa cheia. Agora eu conto no dedo quem eu vou chamar pra minha casa. E o mesmo eu faço na minha carreira. Nesse momento. Entendeu? E eu canto pros poucos e bons que estão afim. E quem não tiver afim. Tá tudo bem também. Então o clipe sai depois de amanhã. Quem quiser sair. Faça uma boa viagem. Pra onde quer que seja que vocês estejam indo. Quem quiser vir comigo. Sobe aí e vambora. Na alegria, na felicidade. Sem... Sem isso aqui, ó. Sem isso. Aqui eu não tenho mais tempo pra isso. Eu só tenho tempo pra coisa maravilhosa. Ok, gente? Um beijo. Obrigada. Continua ouvindo meu álbum. Que tá muito legal. É o melhor álbum que eu já fiz. Não consigo parar de ouvir e pensar que eu fui foda nesse álbum. Fui muito perspicaz. Um álbum muito fodão. De muita qualidade. Então continuem ouvindo. E demonstrando o bom gosto musical. De vocês. E depois de amanhã. Que passo. Tchau.